Oi Glória, que legal, fico muito feliz em saber que você descobriu a gente aqui no YouTube, né? E acompanho o nosso trabalho há tantos anos no Eu de Cá, você de lá na Rádio Nacional de Brasília. Olha, agora que eu tô lembrando, realmente eu me lembro do Eu de Cá, você de lá, que eu estava falando sobre questão de amor, né? Amor ao próximo, porque eu não sei se você se lembra, quando o ouvinte ligava pra mim, quando ele falava, eu falava, boa noite, ele, boa noite, Luiz Alberto. Eu falava assim, boa noite, eu te amo. Então eu falava isso com as crianças, com os jovens, com a mulher, com o homem, né? Às vezes as pessoas estranhavam, né? Algum ouvinte falava, alô, Luiz Alberto, boa noite, boa noite, quem tá falando? É o Tonho, ô Tonho, eu te amo. Eu falava, rapaz, eu sou homem. Eu falei assim, eu sei que você é homem. Mas nós temos que nos amar mais, né? E declarar pras pessoas que a gente as ama, né? Então, e eu me lembro que eu falei essa frase mesmo, essa estrofe dessa poesia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o Chimbica, que é o meu companheiro hoje na JKFM, pra colocar uma trilha sonora aí, bem rapidinho, né? Eu vou recitar pra você, tá bom, meu amor? Então vamos lá, Chimbica! Talvez seja a saudade, talvez seja a idade que torna-me romântico, talvez seja uma flor, ou talvez seja uma dor que leva-me tanto a falar de amor. Oi, Glória! Obrigado, viu, meu amor? Não deixa de baixar o aplicativo da rádio JKFM. Nós estamos lá, eu e o Chimbica, juntinho, que nem caroço de piqui, todos os dias, das 3h às 6h da manhã, de segunda a sexta, sábado e domingo, das 4h às 7h da manhã. Programa Luiz Alberto. É igualzinho eu de cada sede lá, tá bom? Fica com Deus, amor! Tchau, tchau! Ah, e te cuida, hein? Covid-19 tá aí! Luiz Alberto